Start recording Fim Taxi Aquele silicone Bom Vai efetir na câmera Vai efetir na câmera Vou botar Se não for viajar assim, colocar um plano preto aí para ir e não reflete. Aqui em cima. Abri um farol e fecha outro. E aqui vocês falam que tem o do radar. Aqui é o do radar. É o show mesmo. Também. Aqui é o do radar. 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 E aí é o do radar. Com minha roupa, eu vou cair na bagaceira Tá com o resto de uma gatinha, tá com a perna Mas que veneno, se me tá gelada Pesada a boca, tenta ser o amor A pouco preparado, esque-se o solteiro de amor Me tava colocando, você não pode ser o amor A pouco preparado, esque-se o solteiro de amor E aí, cara, você tá ligado Com o inimigo, eu sei que é uma coisa que você me conhece Com o inimigo, eu sei que é uma coisa que você me conhece Radar a 100 metros Vamos dar um skate ali em frente? Como? Como, vamos lá? A 200 metros, siga pela esquerda Essa aqui é a peste de Mumbai, né? Esse é o solteiro Um abraço, um abraço, amigo, Rodolfo e Canjazeiras Esse gás ainda sai O que é que é que é que é que é isso? É cheio de buracos, a ponte tem lixo e cansa aí. É isso? Começou já também, entende? Ah, não passa não. Não passa assim. Acho que é desse farol pra pegar milistado lá na frente. É. Dá uma parada aqui a filmagem, né, até pegar lá. Eu tenho que pegar milistados, by the way.